Eu queria que você dissesse quais foram os primeiros sinais, porque o grande medo nosso hoje, da direita, é que Lula conduz a gente para nos tornar uma Venezuela, e a gente já vê uma série de violações a direitos humanos, como eu mencionei, praticados lá de cima do STF, ou seja, não podem nem mais recorrer para a justiça para garantir nossos direitos, porque o próprio STF viola. Quais foram os primeiros sinais? E você mencionou isso, que você tem uma preocupação de que o Rio de Janeiro e o Brasil não se tornem uma Venezuela no futuro. Como alguém que conhece profundamente o que aconteceu na Venezuela, que conhece o passado e o presente, quais são os sinais hoje do Brasil que te preocupam, e como você acha que a gente pode rumar para uma Venezuela, como evitar esse problema, como evitar esse risco? Conta aí para a gente. O primeiro passo que o Chaves deu em 99, quando assumiu o governo, foi destituir o Congresso Nacional. Era binacional, bicameral, perdão, e virou unicameral com uma Assembleia Nacional. Daqui então, Henrique Capriles, que depois virou um dos grandes líderes da oposição venezolana, ele acaba sendo preso também. Então, a partir do momento que nós vemos que o nosso judiciário começa a prender, começa a caçar os nossos parlamentares, seja pela razão que seja, é um sinal que estamos caminhando para uma Venezuela que eu não sei se vai chegar tão radicalmente como está acontecendo lá. Até mesmo pelo tamanho do país, até mesmo pela força das instituições, mas é sim grave o que acontece no Brasil. Quando você vê os políticos sendo afastados, sendo caçados, você vê o judiciário formando praticamente um complô, quase 100% contra os políticos, você vê que praticamente muitos políticos acabam se calando para não sofrerem represálias do judiciário, seja ele a nível estadual, local ou o próprio supremo. Infelizmente, é o que aconteceu na Venezuela. Você vê políticos brasileiros, muitas vezes, ameaçando caçar os sinais, as concessões dos meios de comunicação no Brasil. Já aconteceu as ameaças, não aconteceu o corte da concessão, mas a partir do momento que você também quer regulamentar as redes sociais, e as redes sociais é um sistema novo, porque há 25 anos atrás não existia, mas quando você quer regulamentar o que pode e não pode, você está cerceando a liberdade de expressão da população também. Então, é muito grave que estejamos nesse debate de cerceamento da liberdade de expressão, de cortar, de fazer restrições, quando devemos brigar pela liberdade alheia, porque esse é um direito seu, como de todos. Obrigado. 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 Obrigado.